Olá, olá! Como está a minha amiga crocheteira? Hoje estamos aqui mais uma vez no canal Aprender com fio XL Crochet Moderno. Eu sou a Cristina Lopes Costa e todas as semanas temos aqui no canal uma nova peça para ensinar. Neste caso, hoje vamos ensinar ou vou ensinar a colocar umas alcinhas originais numa cesta, numa cesta de crochê, portanto, e que é adaptável a qualquer tipo de cesta. Neste caso, nós vamos colocar a alça de crochê, vamos colocá-la na cesta que foi feito no vídeo anterior. Portanto, se quiser pode ver também os vídeos anteriores e fazer uma cesta igual, senão pode adaptar desta alcinha a uma cesta qualquer que faça ou que tenha feita ou que vá fazer, está bem? Se é a primeira vez que está aqui, não se esqueça então de colocar aqui um likezinho, ok? Subscrever o canal, porque assim é mais fácil, temos mais visualizações e portanto chegar até mais pessoas e chegar até assim também nos próximos vídeos, ok? Se tiver amigos também podem postar deste tipo de trabalhos, pode partilhar também com eles. Não se esqueça que também há um canal no Facebook com o mesmo nome aprender com fio XL crochê moderno, onde é possível haver um acompanhamento mais eficaz, não é? E mais personalizado, se for do seu interesse também, porque não, aqui no link da descrição do YouTube tem lá o link do grupo do Facebook, está bem? Tem lá o acesso ao grupo do Facebook, ok? Então, fica agora com o vídeo, eu posso mostrar aqui uma cestinha, por exemplo, que vamos ensinar este tipo de, então, é uma alcinha, este tipo de alcinha, portanto, se quiser, acho que fica muito interessante, visualize com calma e vai ver que vai gostar. Então, até já! Ora, muito bem, hoje vamos então aprender a fazer aqui estas alcinhas, ok? Assim, laterais de um cesto, está bem? Estas eu coloquei para baixo, mas também podem ser colocadas para cima, com a mesma forma como eu vou ensinar, se gostarem mais para cima, podem pôr para cima, está bem? Ora bem, o que é que eu vou precisar para isto? Vou colocá-las neste cesto que é um bocadinho menor, mas é feito da mesma maneira. Este foi o cesto que eu ensinei a fazer no último vídeo, aqui no canal, e vamos usar este fio, este fio que é um fio que se compra aí em qualquer retrosaria, não me lembro agora do nome, está bem? Um cordão, um cordãozinho, dentro tem assim uns materiais para o endurecerem, está bem? Que é à volta do qual nós vamos enrolar, então, o fio idêntico, no meu caso, à cor de baixo. Se preferirem da cor de cima, põem da cor que quiserem, mas eu vou colocar igual à cor de baixo, e por isso é que eu achei que aqueles deitados ficavam melhor, porque ficavam aqui sobre a cor de baixo, está bem? Depois aqui em cima, porquê é que não pôs brancos? Porque os brancos sujam-se muito, e se isto é para pegar, não é? É melhor pôr da cor do cesto, isto é a minha opinião, pronto. Agora aqui, como é que eu vou fazer isto? Vamos cortar, portanto, aqui estão dois fios de cordão que ficam por baixo, podem pôr só um se quiserem, eu gosto dele mais grossinho. Dois fios, e portanto, eu aconselho a cortar cada um, uma vez que, eu vou aqui medir, uma vez que isto depois, para dar este nó aqui, que eu acho que fica engraçado, tem que ter bastante fio, e depois no fim, só no fim é que eu cortei, Eu aconselho, então, a partir daqui, está bem? Pelo menos meio metro, cinquenta centímetros, está bem? Pelo menos cinquenta centímetros. Então, esqueci de dizer que precisamos também de uma tesoura, ok? Pronto. Então, continuando. Então, eu ia dizer, então, pelo menos cinquenta centímetros, a contar daqui deste, onde, eu não estou a cortar, porque quanto mais cortar isto, mais vai esfarelando, corta-se no fim. E então, aqui, no caso deste fio, podem ter outro melhor, mas este é assim, cinquenta centímetros, ok? Corto, aqui cinquenta centímetros. E depois corto mais três, não é? Porque eu vou precisar de dois para cada lado. Então, vou tirar aqui a fita, porque já tenho a minha medida, ok? Parece muito grande, mas atenção que isto depois, para dar o nó, não é? Eu fiz dois, que agora não vou poder usar, porque depois eu mudei-lhe, pronto, queria para cima, depois queria para baixo, etc. E depois, o que aconteceu é que ele começou aqui a esfarelar, e eu já tinha cortado aqui também nos limites, e agora até os tenho aqui, já não dão para pôr em sexto nenhum. Porque este, estão a ver, este comprimento aqui, não dá para fazer aquele tal não, tem que ficar um pouco maior, e ele depois também já está a esfarelar imenso, ok? Então, já fiz dois, três, quatro, não é? Quatro, ora bem, então vamos precisar de quatro, quatro fiozinhos de um cordão, qualquer, pode ser este ou outro, está bem? Aqueles de poliéster, se tiverem, também pode ser, este não é, este é, ou mesmo assim, de um algodão. Ora bem, este cordão, dois vão fazer um sexto, uma alça, e os outros dois vão fazer a outra, está bem? Como é que eu agora vou fazer isto? E agora eu vou marcar, então, com alfinetes, mesmo tortos, que é o meu caso, então aqui, vamos aqui... 25, é aqui. 25 não, vamos pôr 20, que é onde eu quero iniciar. Já explico porquê 20. E agora 20, 10 centímetros, 30. Não é? Então, a minha pega, há de ter mais ou menos esta largura. Minha pega, porquê? Porque eu quero 10 centímetros. Então vai de 20 aos 30, o que quer dizer que para aqui tem que haver 20 e para ali também tem que haver 20, não é? 30 para 50 são 20. E o que eu quero fazer é mais ou menos esta largura, ok? Como é que eu vou fazer isto? Bom, então, assim sendo, podemos pôr isto ao contrário, posso pôr isto agora assim, para não picar. E agora, como é que eu vou fazer? Vou abrir bem o meu fio, ok? Colocar um pouco mais para cá do que o limite que eu quero, não é? E fazer assim para lá, ok? Para lá, puxo para cá. Muito bem. E agora vou começar, chego um bocadinho mais aqui à minha esquerda, sempre abrindo bem o fio. Abrindo bem, se for elástico melhor, e depois puxando bem. Ok? Puxando bem. E agora ir avançando para a direita. Ok? Pusemos o fio mais para cá, depois chegámos-lo para lá e agora estamos a passar por cima dos dois cordões. Ok? Abrindo bem o fio. Abrindo bem. Vamos dar aqui quatro voltas, está bem? Pronto. Sempre abrindo bem, esticando bem. Abrindo. Abrindo. Temos aqui os nossos dez centímetros marcados, nós queremos mais ou menos, quiserem mais, põem mais, quiserem menos, põem menos. Dividem a corda, os cordões. E agora, vamos ver, estou aqui a chegar a este lado. Pronto. Este lado, agora vou, como já estou aqui no fim, vou virar para o lado esquerdo, sempre esticando muito bem. E abrindo o fio o mais que eu possa e avançando para a esquerda, neste caso. Para a esquerda. Não é? Para a esquerda. Para a esquerda. Até chegarmos ao outro lado. Entretanto, já podemos tirar os alfinetes. Também não estão a picar, mas podem picar. Então, os dez centímetros, nós tínhamos previsto. Podemos ir confirmar se estão bem, mas devem de estar. Então, já demos aqui duas voltas. Vamos dar mais duas, está bem? Portanto, agora aqui. Vamos lá ver. Vou aqui parar um bocadinho. Só para ver se estão os dez centímetros. Sim. E agora vou dar mais duas voltas. Então, agora daqui para lá. Agora posso rodar o próprio cordão, porque consigo esticar melhor. Quanto melhor esticado, melhor. Só com este dedo vou abrindo o fio. Está bem? Depois da primeira volta já se consegue fazer assim, rodando o fio. Por isso é que fui tirar os alfinetes também. E agora puxando bem. Se tiver elastando, dá para puxar bastante. E fica mais bonito. E falta-me só uma volta. Estou aqui a chegar ao fim, não é? Para vir, para lá. E vou fazendo para lá. Se quiserem dar mais voltas, ou menos, fica ao vosso critério, não é? Quanto mais grosso vocês quiserem, tem que dar mais voltas. Se quiserem mais fino, dão menos voltas. Também funciona. Está bem? Eu este não sei porque até acho que está a ficar mais fino que os outros. Mas eu dei 4 voltas em todos. Pronto. Estou aqui a chegar quase ao fim. Sempre a esticar e a abrir o fio. Até mesmo ao finzinho. Quando chegar aqui ao finzinho. O que é que eu vou fazer? Deixar aqui um bocadinho de fio. Para arrematar, assim, uma coisa. E como é que eu vou arrematar? Olhem. Vamos pôr uma agulha fininha agora de 3,5. Está bem? Para colocar aqui o fiozinho para dentro. Como? Vamos ter aqui por cima do fio deste último volta que eu dei. E puxar aqui já. Atenção que isto não fica logo perfeito. Depois temos que dar um jeitinho. Agora aqui. E porquê? Porque agora, por exemplo, aqui eu vou apanhar este. Vou puxar outra vez. Não é? E isto vai ter tendência a abrir aqui um bocadinho. E vou ter que dar também um jeitinho. Ok? Porque este estava por cima daquele. Parece que estou a estragar tudo o que fiz, não é? Pois é. E vamos continuando. Aqui. Já arranjamos ali também. Porque estes estavam todos aqui por baixo. E eu estou agora a puxá-los. Aqui para pôr, para rematar esta coisa. Se a se ficar notando um bocadinho este remato, pomos isto para dentro. Já vou explicar como. Está bem? Aqui. E até isto desaparecer. Ou até cortarem. E... E finalmente, no último. Não conseguimos pôr para mais para dentro. Tem que ser só nos últimos... A última carreira mesmo. Os outros já estão lá muito para baixo. Não dá para rematar nada. Pronto. Agora aqui vamos dar um jeitinho. Porque isto agora passou tudo... Para trás. Vamos dar aqui um jeitinho para isto ficar outra vez bem. Por exemplo, estes passarem por cima do anterior. Se repararem, fica-se a notar aqui um bocadinho a passagem do fio. Mas nós agora podemos fazer assim. Por exemplo, e pomos isto para ficar para baixo. Esta parte. Pronto. E assim, já cá temos a nossa alzacinha também feita. Ok? E não se vê. Tá? Agora. Vamos fazer o que fizemos do outro lado. E é só colocar então. Temos que ver. Então aqui tinha um, dois, três. Ainda não cortei aqui. Já recorto. Tem que deixar aqui um. Aqui outro. E aqui outra vez um, dois, três. Então onde é que nós vamos colocar? Vai ser neste. Primeiro aqui. Isto tem que ficar simétrico. Está bem? E este primeiro aqui. Se o vosso seixo não tiver exatamente igual a este. Tem que ver. Portanto aqui apanhei um, dois, três. Deixei um no meio. Um aqui deste lado e um deste lado. Agora vamos fazer o mesmo. Deixo um de lado, outro de lado. Porque isto tem oito filas. Oito filas de folhas. Digamos. Este ponto. E agora eu vou colocar a agulha por aqui. Vou puxar daqui para trás o cordão. E depois vou puxá-lo por aqui. Pelo meio deste ponto baixo que está cá em cima. Está bem? Então se ficam só aqui com um. Foi o que fiz aqui. Ok? Elas estão um bocadinho mais acima do que estes. É uma experiência. Só para variar um bocadinho dali. Porque este é um sexto pequenino. Eu achei que ficava muito em baixo. E agora aqui este. Vamos fazer como? Então temos aqui os cordões. Com o tal fio. Com a tal agulha. Três e meio. Porque se for qualquer outra. Três e meio não. Tem que ser a quatro e meio. A cinco. Porque se for uma fininha vai desfiar isto tudo. Está bem? Isto desfia-se muito facilmente. Este cordão. Depende do que vocês usarem. Chega aqui. Então. Puxa aqui. Um cordão de cada vez. Aqui no meio desta folhinha. Depois de ter dividido bem o sexto. E depois puxa a outra. Não dá para puxar as duas ao mesmo tempo. Com calma. Puxamos a outra. Por isso é que os pontos também não podem estar muito apertados. Pronto. Ok? Esta já está. É só dar aqui o nó. Agora vou fazer o mesmo aqui no mesmo sítio. Portanto. No meio da última folha. Um, dois, três, quatro, cinco. De trás para a frente. Não é? Vou puxar aqui isto. E vou puxar o outro também. Ok? Já está. Com calma. Ok? E agora temos que puxar os dois. Depois aqui é consoante a quantidade de fio branco que quiserem que se veja. Eu ponho muito pouco. É só o que é necessário mesmo. E. Agora vamos puxar. Agora aqui. Estão a ver? Está um bocadinho mais alto que este. E agora vamos ter que puxar onde? No ponto baixo que está por cima. Que já não é uma estrela. É um ponto baixo que já foi para remate. Eu vou puxar os dois outra vez. Agora. De trás. Para a frente. Estão vendo este ponto baixo que está por cima do meio da folha. Está um ponto baixo. Foi como concluí o trabalho. E agora vou puxar a outra. Podem fazer também aqui. Eu ali fiz na estrela. Na folha de baixo e na folha de cima. Aqui eu estou a pô-la mais altinha. Um bocadinho. Também pode ficar para dentro e darem o nó aqui dentro. Por que é que eu não dou o nó aqui dentro? Também ficava bem. Ficava aqui a alcinha. E os nós por dentro. É porque depois ocupa um espaço cá dentro. E se a gente quiser por exemplo pôr um vasinho de plantas. Se for pôr outras coisas que aí não tem problema. Depois não dá. Isto já é tão pequeno. Para pôr um vasinho. Depois já não dá. Não é? Então vamos. Podíamos dar aqui o nó logo aqui dentro. Não é? Aqui dentro. Também pode ser. E ficávamos assim com alça. Já ficava bonita. Mas vamos agora puxá-la para fora. Aqui também então no ponto baixo. No ponto baixo por cima do meio da última folha branca. Vamos puxar aqui outra vez. Está bem? No mesmo orifício puxamos o outro. Se eu puxasse com a 3,5. Isto ia apanhar aqui, furar isto e estragar-me isto tudo. Pronto. Ok? Agora sim estamos em condições de fazer o nosso nó. Que não é. É um nó normal. Não tem nada de especial. Agora está bastante comprido. Vamos fazer assim. De maneira que fique bem justo aqui. Assim um nó. Mas que dê com os dois juntos. Que fica mais bonito. Tentei fazer um de cada vez e não gostei. E então agora aqui sim. Vamos puxar. E tentar que fique o mais justo possível ali ao sexto. Ok? O mais justo possível ali junto ao sexto. E pronto. Agora aqui vou fazer o mesmo deste lado. Mesmo deste lado. Se este já estiver muito esfarelado. Mas aqui dá porque eu pulo os bastante compridos. E eu acho que esta é a altura que devem pôr. Aqui é como se onde quiserem. Apertam até onde quiser. Se quiserem que se veja mais o fio branco. Puxam mais para baixo. Eu gosto dele assim justinho. Vou aqui pôr. Ok? Então já está. Não é? Fazemos assim. E agora temos só que cortar aqui o sexto. Ok? Ok? Ficar aqui os nozinhos para cima. Que também lhe dão uma certa graça. Mas ficam mais acima como vocês estão a ver aqui este. Portanto, se gostarem mais abaixo. Põem mais abaixo. Se gostarem mais acima. Se gostarem ao contrário. Se gostarem disto assim em pé. Aqui. Também ficam bem. Também já fiz alguns assim. É porem assim. Em vez de porem para baixo. Põem para cima. Ok? Pronto. Então agora... Ora bem. Agora foi só cortar aqui os nozinhos. Está aqui os restos. Cortamos os nozinhos. E já está. Ok? Espero que gostem. E que façam as vossas asinhas também para os vossos cestinhos. Para não ficarem assim os cestinhos sem nada. Mas ficam assim com umas alcinhas. Ok? Espero que fiquem mais fácil para segurar. Seja lá o que for. E ficam com outra forma de... Digamos, de... Outro aspecto decorativo. Temos aqui estes dois. Este é maior e este é mais pequeno. Mas as alças fiz da mesma maneira. Embora aqui apareçam maiores. Mas não são. Ok? Então da mesma forma. Espero que gostem. E ponham aí então as vossas impressões. Se fizerem algum. Publiquem lá no canal do Facebook. Ou digam as vossas opiniões em qualquer um dos canais. Que eu gostaria muito de saber. Ok? Muito obrigada. E até à próxima. Olá então. Como foi? Gostaram? Espero que sim. Portanto. Isto é um tipo de alça. Há outros tipos que podemos fazer. Usando apenas algum cordão. E portanto. O fio que usámos também na própria confecção da cesta. Portanto. Não precisamos ter grandes custos. Pois há também outros tipos de alças. Em pele. Etc. Mas já exigem um tipo de custos superiores. Portanto. Espero que tenha gostado. Que tenha percebido. Se não percebeu alguma coisa. Se ficou com alguma dúvida. Faça favor então. De colocar aqui. Ou no YouTube. Ou no Facebook. As suas dúvidas. Serão muito bem-vindas. E estaremos aqui sempre disponíveis para ajudar. Se gostou. Volte a dizer então. Se gostou. Não se esqueça de. Colocar um like. Subscrever o canal. Todas as semanas. Temos aqui. Aqui no canal. Aprender com Fichuzel. Crochê moderno. Uma peça nova. Em Crochê moderno. E. Esta semana. Não foi exceção. Obviamente. E portanto. Se gostou. E se quer. Ter acesso aos vídeos. Mais facilmente. Para si. Para outras pessoas. Que possam ter interesse. Quanto mais pessoas. Subscreverem o canal. Mais facilmente. Isso acontecerá. E também. Se for o caso. Também pode aderir. Ao grupo do Facebook. Encontra o link. Aqui na descrição do YouTube. Ok? Então. Fiquem bem. Para a próxima semana. Mais aqui um vídeo no canal. Aguarde. Até lá. E fiquem bem.